Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Batata Frita, episódio número 12, é o número da sorte para mim. Aqui eu trago as principais tendências e novidades do comércio culinário de batatas artesanais, ensino o que você precisa fazer para se destravar, realizar o seu sonho de ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert e montar sua batataria para trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvoré e o tema de hoje é engenharia de cardápio com uma entrevistada que vai participar com a gente aqui, que vai ser muito bacana, vai ser muito massa e hoje nós vamos falar sobre batata suíça, batata ribon, a queridinha e vamos falar também sobre batata espiral. Gratidão pela sua presença e hoje nós teremos uma entrevistada aqui na nossa live de hoje que vai ser a Rosilane, ela é dona da batataria Trembão e eu vou deixar ela falar mais sobre ela daqui a pouquinho, tá? Dentro de tudo o que eu quero falar para você? Não existe batataria se você trabalha só com um tipo de produto, tá? Você tem um negócio de batata, mas você não tem uma batataria. Então desenvolver uma engenharia de cardápio é o segmento correto para que você tenha os melhores e maiores resultados financeiros sobre esse tipo de empreendimento, sobre a sua vida, sobre a sua jornada batatolange. Então se você quer montar uma batataria, se você sonha em empreender com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, está na hora de você começar a desenhar, a projetar, a programar a sua engenharia de cardápio o mais rápido possível para que você tenha uma lucratividade que possa se balancear em todos os momentos do seu dia. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, como é um negócio de alimentação, é uma batata frita, por exemplo, eu só consigo trabalhar com essa batata num período da noite. E eu quero dizer para você que essa não é uma verdade. Ou só é uma verdade para as pessoas que ainda não ficaram claras do motivo de se ter uma engenharia de cardápio. O que significa o seguinte, ter engenharia de cardápio é a oportunidade que você tem para aceitar que a gente já entra hoje, tá bom? Então, a engenharia de cardápio é o oxigênio hoje para que a sua batataria cresça. Eu acho que não é nem o oxigênio, ela é a... Opa! Uhul! Rosilane, seja muito bem-vinda, rainha! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! Agora eu estou melhor que você chegou aqui com a gente. Cheguei! Que bom, Rosilane, é o seguinte, você tem dois minutos para se apresentar. Fala quem você é, se é mãe de quem, se é casado com quem, onde você está, no nome da sua batataria, só para a gente começar, daqui a pouco a gente tem mais coisa. Vai lá, senta o pau. Tá bom, eu me chamo Rosilane, sou de Francisco Morato, São Paulo, grande São Paulo. Sou mãe da Isabelle, vem aqui, vem! Que é o nome da minha filha, que lindo! Ela é vergonhosa igual a mãe. Ah, legal! E o nome da minha batataria é Trembão. É igual mineiro mesmo, é Trembão, não é Trembão, não, é Trembão. Ah, legal! Mas você é mineira e está em São Paulo, ou você é paulista e gosta dos mineiros? Não, eu sou paulista, nasci em São Paulo, porém fui criada em Minas e a família toda é de Minas. Ai, que legal! Então tá, seja muito bem-vindo, estou muito feliz em ter você aqui com a gente, tá? Nós íamos fazer essa aula ontem, só que por conta do... Acho que o Instagram deu uma pano e surtou no programa dele aí, e acabou que nós não conseguimos fazer. Mas nós estamos aqui hoje para poder repor esse tempo perdido, e eu quero falar muito hoje sobre o seu negócio. Hoje eu fiquei sabendo que você já começou a desenvolver a sua engenharia de cadáver, a Trembão já está bombando aí, na sua cidade, e eu quero falar principalmente sobre isso. Mas antes disso, eu queria te fazer algumas perguntas para a gente poder começar. A primeira delas é o seguinte, como você me conheceu? Você pode me dizer, como é que você me conheceu primeiro? Olha, foi... Primeiro foi através de pesquisas, né? Pesquisa de batata, aí veio primeiro a batata no palito, e eu queria conhecer essa batata no palito. Aí puxei no YouTube, puxei tudo quanto era canto, tentei entrar no seu Facebook, você não deixou porque era fechado. Aí eu peguei e fui lá no YouTube e achei todos os seus vídeos. Todos. Essa é a peneira que eu faço, tá? Essa é uma peneira, assim, que eu estou cansado de curioso aqui. Então, se o cara realmente está lutando ali, buscando formas de me encontrar, essa pessoa eu recebo aqui com o maior carinho. Isso. Aí o Rafael virou parte da família. Ele está na mesa, ele está na sala. Ai, que legal. A Isabela escuta um áudio e fala, é o Rafael, né, mãe? Eu, é. Ai, que legal. Que gracinha o nome da minha filha. A minha se chama Isabela Pietra. O amor da minha vida, a mulher da minha vida. É, essa aqui também. Só Jesus na calça. Show de bola. Ah, e aí? Aí você me encontrou, o que aconteceu? Aí eu te encontrei lá no YouTube. Não tinha ainda seu Instagram. Eu nem tinha Instagram, na verdade. Nem sei mexer direito. Mas estou aqui. A Raquel está vendo assim, já está resolvendo isso. Olha que massa. Isso. Aí eu recebi um convite pelo Face mesmo. Eu acho que viram aí o suporte, viu que eu estava tentando entrar lá. E aí eu mandei até uma mensagem, no message pra você, perguntando sobre... Sobre um que colocava lá pra dar um cheirinho legal. Eu não lembro agora o nome. Ah, aromatização. Aí eu coloquei lá e você falou, mas não pode usar essência, não sei o quê. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí você me mandou um convite pra me fazer parte de um grupo no WhatsApp. Aí eu, é lógico, né? Óbvio que eu corri e acendei. E aí comecei a fazer o curso e estou até hoje já. Ai, que maneiro. Que legal. Então, pessoal, a Rosilane é minha aluna da Batata Empreendedora. Esse não é o principal motivo porque eu estou entrevistando a Rosilane. Lembrando que eu não estou aqui pra falar de treinamento, pra falar de curso. Entendam isso. Teve uma pessoa que me falou até que a gente estava entrevistando o Kaique. Ah, você está fazendo essa live pra poder falar do treinamento? Não é. A gente está aqui pra entregar muito valor pra você. Rosilane já é um case de sucesso. Claro que o treinamento já auxiliou muito nos projetos da Rosilane. Dentro de tudo, ela é incrível. Ela sabe o que ela está fazendo. E o resultado... Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, mas ela está fazendo muito melhor a parte dela. Então, esse é o motivo dela estar aqui, tá bom? Então, é o seguinte, você entrou na Batata Empreendedora, está aqui com a gente. O que aconteceu na sua vida? Você montou a sua batataria, desenvolveu? Como é que foi isso aí? Isso. No começo, eu não conhecia o Rafael. Aí, então, eu fiquei meio que trocando figurinha, entendeu? Eu abri a barraca, aí depois fui desistir. Aí fui procurar serviço fora. Aí, não está... É, porque não sei o que deu, eu não sabia fazer direito, eu acho, e eu caçava aquela crocância que o Rafael falava, e eu não achava, e uma dor de cabeça. Aí, minha maridade, ela ia ficar doida. Aí, peguei e fui, né? Trabalhar fora. Aí, minha filha começou a reclamar muito que eu estava muito fora de casa, que eu não dava atenção para ela. Aí, eu peguei e falei assim, não, filha, tá? Então, vamos ver. Aí, comecei primeiro com o seu curso, aí fui me animando, fui me animando, me animando mais. Aí, eu já queria sair do serviço mesmo. Aí, ela falando assim, mãe, volta a vender batata, pelo menos você ficava em casa. Ai, que massa. Aí, eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí, um dia, eu te mandei um vídeo, você falou assim, e aí, Rosilene, como que está? Eu falei, ai, estou na mesma. Aí, você falou assim, mas por que você está na mesma? Aí, eu peguei e falei assim, ai, rapaz, porque eu estou enjoada do meu serviço, não aguento mais. E a minha filha também fica falando, aí você pegou e falou para mim assim, ah, então, às vezes esse enjoo seu aí, essa chatice aí, já é Deus te mostrando alguma coisa. Eu, ai, meu Deus, e agora? Aí, eu fiquei e pensei, é verdade. E aí, eu comecei a pensar mais, pesquisar mais, e você falava, e aí, a gente entrou lá no curso do WhatsApp, e eu fazia a pergunta mesmo, só era eu a chata do grupo, fazia a pergunta, e você ia falando, com a sua simpatia, dava bronca também, até hoje dá, né, principalmente pelas gorduras. Mas tem que brigar com vocês, vai deixar vocês de castigo, senão não funciona. É, tá certo, né, e também é o que você ensina, se a gente não for fazer o que você ensina, vai fazer merda. Então, não dá certo, não é verdade? Aí, eu peguei, aí continuei, né, trabalhando, e aí fui, falei assim para o meu marido, ai, Júnior, não aguento mais trabalhar lá. Eu já estava chegando em casa muito estressada. Aí, ele pegou e falou assim, então faz o seguinte, você quer, você está fazendo essas aulas aí, à toa? Aí, eu peguei e falei assim, não, né, Júnior, é isso que o Rafael fala, que não é para ficar só fazendo aula, que é para a gente colocar em prática. Ele falou assim, então, ele falou assim, vai, começa aí, eu dou um jeito nas contas da casa. Eu peguei e falei assim, ah, sério? Ele falou, sério. Entre de sério. Casais inteligentes enriquecem juntos. Leia esse livro, Gustavo Serbato. Eu já li um pedaço, só que eu não continuei desse livro, eu conheço esse livro. Não, continua, volta, senão você vai atrasar, vai dar merda aí. Continua ali no livro. Mas vai lá, eu conheço a minha história também, vai. Então, aí ele falou assim, vai lá que eu dou um jeito nas contas da casa. Eu falei, sério? Ele falou assim, sério. Eu peguei e falei assim, peguei férias em dezembro. Em janeiro acabou as férias, no outro dia eu estava lá pedindo as contas. Que massa! Que linda! Pedi as contas na hora. Pedi as contas na hora, meu filho. Aí eu peguei e falei assim, chega de trabalhar para os outros, a Isabela e o Júnior só ficam me cobrando atenção e deixando minha filha na mão de outras pessoas. Aí ele pegou e falou assim, não, então vai lá, se é o que você quer, vai lá que eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom então. E aí, meu filho, até hoje, graças a Deus, ele está pagando as contas da casa, mas na batataria ele ainda não colocou nem uns centavos. Show de bola. Show de bola. Pelo contrário. A batataria já se vira, então. Isso. Não, assim, dentro, dentro, o que entra é o que eu vou investindo, ele não coloca nada. Até agora, ainda nada. Graças a Deus. Não vai ter até agora, não. Ele não tem que, o dinheiro de vocês lá é uma coisa, a batataria aqui é outra. Isso, então. Tem que tentar se virar com o que entra, entendeu? Porque, e, gente, olha, para quem está assistindo, cada vez que você faz uma coisa, é outra coisa que você quer fazer. É muito da hora. Eu já estou ali, com chocolate ali, com confete, que eu quero entrar na chocotata já, e esse fim de semana eu já vou montar e não estou nem aí. Entendeu? Você faz a primeira, aí você quer a segunda, e você quer a terceira, e vai vendo uns pratos e você vai inventando e o cliente fala, ah, você não tem aquele tal? Ah, tenho, você quer? Então, é assim que a gente vai fazer e já monta e vai embora. E é assim que a gente vai continuando. Estou muito feliz de ter você aqui, verdadeiramente. Que Deus seja honrado através da vida de vocês, da Isabelle primeiro, por ter sido ali. Acho que ela foi a pólvora, que colocou fogo no negócio, explodiu sua cabeça, aí veio o maridão aí, e apoiando. Então, vocês têm uma família linda, parabéns, um beijo pra sua família, que Deus continue abençoando, prosperando vocês em tudo que vocês tocarem, tá bom? E que as batatas que vocês fizerem, elas comecem a transformar a vida de outras pessoas, que o amor de vocês passe pela vida de outras pessoas e outras famílias, tá bom? Agora, quero saber o seguinte, como é que é o seu, o que você está fazendo hoje? Como é que é o seu cardápio? Fala aí o que você está fazendo. Eu estou fazendo a Ribom. A Ribom, a gente tem que falar a Ribom, é a Ribom, é queridinha, você fala a Ribom é queridinha. Menino do céu. Ó, na verdade, eu não vendia a Ribom. Ai, deixa eu contar. Deixa eu contar, eu não vendia essa abençoada. Aí, eu vendia a espiral e a suíça, né? A espiral e a suíça. A suíça era a queridinha, porque ela é uma refeição, a minha, eu não sei os tamanhos que tem por aí, mas a minha, ela é oito, é oito, Júnior? Que a gente mediu aquele dia, oito centímetros? Pera aí, a Ribom, quer dizer, a suíça é de oito centímetros? Isso, é, ela é um redondo, ela é um redondo, isso, não, suíça, então, a suíça, ela é, isso, ela tem oito centímetros, assim, aí, eu vendi ela, porque todo mundo gostava, porque era uma refeição, né? Tá bom, aí, vendi, aí tem vários sabores aqui, eu tô até com o caderno aqui do lado, aí tem vários, tem vários, Fala aí seus sabores, não vai encher a boca do povo de água logo, pra todo mundo sofrer e querer comprar esse tempo. É, e gente, ó, e é uma ótima coisa pra você começar, porque você não tem gastos com ela, ela mesmo já paga os gastos dela, por favor, não fica fazendo curso igual eu, sem colocar na prática. Ó, eu tenho a de bacon com milho, eu tenho a de carne seca, eu tenho a de calabresa com queijo, eu tenho a pizza, eu tenho a de calabresa com bacon, tenho bacon com mussarela, e tenho frango com catupiry, tenho carne seca, tenho carne com queijo, brócolis com queijo, brócolis com bacon, ai, tem várias, tem várias, dá pra você super inventar. Tá, quantas dessas receitas você que inventou? dessas receitas? Só a calabreicon, que foi meu marido que inventou, porque ele gosta dessas coisas mais fortes, foi a calabreicon, né, que é calabresa com bacon, e a minha filha, ela inventou, ai, não lembro qual que ela inventou, foi a de pizza, ela falou assim, ai mãe, eu tô com vontade de comer pizza, aí eu peguei e falei pra ela assim, mas por que você não come uma batata da mãe? Aí ela falou assim, mas eu tô com vontade de comer pizza, eu falei, ótimo, ela falou assim, então mãe, faz uma de pizza, aí eu peguei e falei, como que eu vou fazer uma de pizza? Ah, você é um mato, velho, você é um mato, eu falei, como que eu vou fazer uma pizza numa batata agora, né, as outras ainda tudo bem, que é frango de catupiry, né, e aí você sabe o que você vai fazer, e pizza. Aí lá vai eu, homem do céu, fui fazer essa pizza. Aí fiz, coloquei a mussarela, o presunto raladinho lá, e o tomate em cima, o orégano, meu filho, fechei ela, fiz ela gratinada, pronto, não deu pra quem quis. E aí, meu filho, até hoje, vende que é uma beleza. Ela, e aí, quanto você vende essa batata? Oi? Quanto você vende a Suíça? Você vende ela por quanto, a Suíça? A Suíça, essas, as mais simples, são 13 reais. Aham. Aí, você sabe o seu custo em cima dela? Em cima dela? Se eu não me engano, eu tô ganhando 100% ou um pouquinho a mais de 100%. Então, tá saindo 7 reais, 6 e pouquinho, 6,50. É, batata calabresa. O custo dela, meu, total, a de calabresa, tá? É 4,81. Uou! Vendido a 13 reais. A 13 reais. Tá, então, quantas batatas você vende em média por dia? Nossa! É, o meu, ó, o meu tempo é 6 horas trabalhadas, tá? É 6 horas só que eu trabalho. eu já cheguei a vender só a Suíça, você fala? Só a Suíça, não fala as outras ainda não, depois a gente chega lá. Só a Suíça. Tá, é porque nós ia, é porque nós ia falar da Ribon e entrou na Suíça, né? É, a Suíça... É verdade. Mas enfim, nós chegamos lá, depois nós falamos de novo. Ó, essa é só a primeira live que nós estamos fazendo com a Trembão, tá bom? É só a primeira. Relato. Ótimo. Aí, aí tá, né? O que nós estamos falando? Não, mas o menos você vence por dia? Ah, por dia? Por dia. Olha, é que depende muito do dia, viu? Mas eu já cheguei a vender uma média entre 6 no dia. Só a Suíça. Show. 6 unidades. Isso. Ok. Ah, vai lá, continua. Só 6, é, só 6, é. Acho que foi. É porque eu não tô com o caderno aqui agora das anotações, mas eu acredito que sim. Aí, essas que eu lembro. Então, aí eu só vendia ela e a Espiral, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fui e falei, vou, vou fazer a Ribon. A Ribon, né? Aí, eu peguei e fiz uma vez e dei pra minha cunhada experimentar que ela é super chata. Ela aqui, ela é a nossa crítica. Eu tô fazendo isso ao vivo pra todo mundo. como é que é o nome dela? Ai, que ótimo. É a Iana, minha cunhada. E só amigas, né? Vocês eram amigas. crítica, ela é muito chata. Isso é bom, eu gosto de gente sim, de gente chata. É, não, eu também, principalmente pra essas coisas, né? É ótimo gente chata. Aí, aí eu peguei e dei pra ela experimentar. Menina, essa menina começou a comer essa Ribon, começou a comer. Aí, ela falou assim, Rose, muito bom, muito boa. Eu falei assim, sério? Ela, sério? Eu falei, será que eu acertei? Ela pegou e falou assim, claro que você acertou, já era. Menina, essa menina saiu falando na rua dessa Ribon, só que eu tinha feito o teste. E aí, todo mundo começou a pedir, começou a pedir, aí pedindo Ribon pra lá, Ribon pra cá. Eu falei, ai meu Deus do céu, agora já era, agora vou ter que colocar no cardápio. E aí, comecei a vender Ribon, eu ia dar doidado. Esses dias, Rafael, se eu te contar, você não acredita. Eu, lógico, não preparada pra muita coisa, porque você tá começando, você fala, ah, vou começar com uma ou outra, né, não coloca muita fé. Aí, eu peguei, ela pegou e teve que sair, minha cunhada teve que sair, porque ela me ajuda. Eu já, graças a Deus, eu tô precisando até de ajuda agora. Aí, pra vocês verem, gente, vocês que estão assistindo, que não é brincadeira, o negócio é sério mesmo, o Rafael dá umas dicas top. Aí, Rafael, eu peguei, tava aqui em casa, ela teve que sair pra uma festa séria dela aí, né, ela tinha os motivos dela, e falou assim, Rosa, eu vou levar a Isabelle. Eu falei assim, tá bom, é bom que já me ajuda, já a Isabelle pra lá, já tá bom, né? Tava fraco mesmo? Eu falei, tá fraco, vai lá. Menino, essa mulher saiu, eu recebo uma ligação de 13 ribons, de uma vez. esse dia eu até chorei, eu falei, Júlio, socorro, mas o que que eu posso te ajudar? Eu falei, não sei, frita um bacon, faz não sei o que, rala um queijo, porque a mulher queria com mussarela em cima. Eu falei, ah, meu Deus do céu, rala a mussarela, faz, não sei. Aí, ela foi falando lá o que que ela queria, aí eu atendia o telefone, ao mesmo tempo ia fazendo as coisas, e a minha cunhada tinha saído, eu falei, gente, tá vendo como a gente desacredita da gente mesmo, né? E aí, foi muito topo. Mas você conseguiu fazer tudo? Consegui, poxa, fiz, olha, fiz, né, aí muito nervosa, isso eu confesso que eu tava muito nervosa, porque eu não tava preparada. Deixa eu perguntar uma coisa nessa aqui, você trabalha onde com as suas batatas? Fala pra mim. Na minha casa. Então, dá pra trabalhar de casa? Sim, eu trabalho na minha casa, porque assim, Tem coronavírus pra tudo quanto é lado? Oxi, na minha casa não tem coronavírus não, meu filho, oxe, eu tomo os devidos cuidados. Então, peraí, você tá me dizendo que você trabalha na sua casa, você atende os clientes, fabrica tudo dentro de casa, cuida da sua filha, quando o maridão chega, você cuida do maridão, sua cunhada já trabalha com você aí, você já tá precisando de mais gente, tudo isso que você tá me falando? É. E se eu, ó, um detalhe, não tem nem dois meses que eu comecei. Uau, que legal. Não tem, não tem nem dois meses que eu comecei. E aí, já tá esse furduço todo na minha vida. Não, aí tá, né, essa mesma pessoa que pediu essas ribons, aí eu peguei e falei assim, acho que as primeiras, eu falei pra ela, olha, acho que as primeiras, porque como ficou muito tempo aqui, armazenada, dá uma olhadinha pra ver se tá tudo certinho, direitinho, porque senão eu nem cobro o valor, porque, rapaz, eu era muita, e como eu tava sozinha, então eu tive que deixar um tempo ali parada, né? Eu falei assim, eu não sei como que chegou lá. Aí eu peguei, falei pra ela, ela pegou, me mandou um áudio, eu falei, ai menina, eu tô aqui quase chorando, ela falou assim, chorando porque você é boba, a gente quer mais quatro, eu quero, ela falou assim, é, a gente quer mais quatro. E isso já era o quê? Meia noite já. E o meu horário só vai até as onze, porque até as onze, que aí eu pego um pedido, que vai levar até umas meia-noite, onze e meia, né? E era meia-noite já, e isso eu já tinha recusado um pedido de uma outra cliente, porque ela tinha entrado fora do horário, e aí eu falei pra ela, ai, não dá, porque eu tô com um pedido aqui, ela, não, mas então fique em paz, porque amanhã eu entro em contato com certeza. E aí meu marido pegou, ela falou assim, não, eu tô morrendo de vontade dessa Suíça. Aí ela queria a Suíça, né? E demora mais um tempo a Suíça pra fazer. E como eu tava sozinha, não dava tempo de eu fazer uma e outra. Aí o meu marido pegou e falou assim, e agora? Eu falei assim, não, eu vou recusar, ela viu o horário, ela tá entendendo o horário, e eu não consigo fazer. Aí em seguida a outra vai e me manda, ai, eu quero mais quatro, porque aqui o povo é morto de fome, tá comendo tudo e não deixou pra mim, eu quero mais quatro. Ai meu Deus do céu, eu tinha acabado de fazer treze. Eu falei, tá bom, eu faço mais quatro pra você. E fui lá e fui fazer. E ele me ajudou, ele falou, não, vamos lá, a gente faz, liga tudo lá de novo, e a gente faz. Eu falei, tá bom. Aí ele super me ajuda, assim, no que ele consegue, né? Ele me ajuda, porque ele trabalha fora também, chega cansado, mas ele me ajuda. Muito. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu entrar aí, no quesito do que você tá fazendo. Então assim, você tá com problema de maquinários, aparentemente. me fala sobre isso. O meu é uma fritadeira. Eu trabalho com fritadeira. Não é fritador igual o seu. Um sonho de consumo, que é um fritador do Rafael. Mas ainda, eu não tive ainda o fritador do Rafael. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O investimento que você fez pra montagem do negócio, já voltou pra você, ou ainda não? Já. Já, sim. Já, porque foi muito pouco que eu investi. Quanto mais ou menos? E em quanto tempo voltou esse valor pra você? Você tem ideia? Olha, ideia de quanto já voltou, não. Mas só que... Não, do retorno sobre esse investimento que ele voltou. O dinheiro que você gastou, quanto tempo que ele voltou pra você? Ah, eu tô aí há menos de dois meses, Rafael. Então, acho que e se fosse colocar no lápis aí, eu acho que num fim de semana... Né? Acho que... Olha o maridão aqui, Cadê o bonitão? Tudo bem? Beleza? Olha, como é que é o nome dele? É Júnior? Como é que é? É Júnior, é. É, tudo bem? É, Júnior. Gratidão ter você aqui, campeão. Prazerzão, viu? Feliz você, cara. É tímido. Parabéns, família linda, viu, campeão? Show. Então, eu acredito, Rafael, que tiramos, assim, acho que em dois fins de semana. Então, foi mais ou menos, foi mais ou menos duas semanas, em 14 dias, você já trouxe o dinheiro de volta pra você, é isso? 15, vamos colocar uns 15 dias aí, eu já trouxe, porque aí você tira o que você vai colocar de novo, né, o que você vai repor de produtos, e tira. E é isso aí. Então, foi bem parecido com o Kaique, o Kaique na última live, ele falou a mesma coisa, em 14 dias, ele montou, já tava com o dinheiro de volta, entendeu? Ele começou, trabalhou uns 3 ou 4 dias, eu acho, ali com as batatas na frigideira mesmo, em casa mesmo, não fazia, não tinha magra nem nada. Aí ele validou a ideia, funcionou, aí ele foi lá e investiu. Em 14 dias, ele já tinha o dinheiro todo de volta no bolso, e já tava reinvestindo no empreendimento. É isso mesmo. E o que vai entrando é isso aí, é porque eu, eu sou muito, aí, como que se diz, eu sou muito inquieta, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu coloco. E aí, quando eu vou vendo que aquilo ali já tá muito, muito simples, já tá muito, eu vou lá e procuro coisas novas, eu tava vendo as suas fotos lá, das batatas, e eu vi hoje uma que você postou no Instagram, misericórdia, de como que você faz aquilo. Ah, foi mesmo, hoje foi qual? Foi a batata, é a fritas dog, no palito. Isso, é, não é a hot dog normal, não, não é. Não é. Não tem nada a ver porque ela é com creme de milho, nosso concorrente, o milho é nosso concorrente. aí eu falei, não, ele vai ficar só com o adicional ali. É, eu vi, eu vi, eu falei, gente, como que consegue fazer isso? Já quero. Uma ideia pra vocês trabalharem com a, com a, a fritas dog no palito, com o suco de milho, ela já tem a base de milho ali pra poder sustentar a batata amarrada, é na, na salsicha, ou na linguiçinha, aí você faz um suco de milho, não sei se vocês conhecem, mas rola muito em Minas Gerais, um suquinho de milho pra vocês comerem junto. Fica uma coisa assim, nossa, maravilhosa. É, essa ainda eu não tinha visto, não. Eu já vi a espiral doce. Você já conhece suco de milho? Suco de milho você não conhece também, não? Não. Não. É, gente. Isso aí, mas uma novidade pra colocar na batataria de vocês. Anota esse trem aí, suco de milho. É o suco normal? Do milho normal? É do milho mesmo. É do milho mesmo. É muito gostoso. Tá, vou ver. Já vou ligar pro meu tio amanhã pra saber esse negócio de suco de milho. Isso aí você vai colocar na garrafinha e mandar junto pro cliente, ó, suco de milho, novidade que a gente tá tendo aí e tudo mais. Beleza? Sim. Ah, tá, então beleza. Então, só as vendas, você falou, o retorno voltou em 14 dias, aí o que que aconteceu? Você percebeu que o negócio já quer inovar, nem começou, já tá inovando. Mas e aí, o que que você fez? O que que você implementou a mais? Não, então, aí eu comecei com a Ribon, né? A Ribon, que foi a que agora é a queridinha. Quem comprava a Suíça, compra a Suíça e a Ribon agora. Quem comprava a Espiral, compra a Suíça, a Ribon e a Espiral. Então, engenharia de cardápio é uma coisa correta, gente, implementar na matataria, é verdade? Sim, muito. E agora, entrando a Páscoa, por favor, vou fazer a chocotata, tem que fazer. Eu fiquei de apresentar até para vocês o ovo de Páscoa que é feito com batata, já falei? Tá devendo, tá devendo. Não, é verdade, vou colocar para vocês fazerem. Show de bola, vocês vão gostar muito. Sim, quero, já quero, já. Então já anota para não esquecer, viu? Vai lá, continua a sua história. E aí, você implementou o quê? O que veio depois da Ribon? A Ribon? Quer dizer, foi o contrário. Foi o contrário. Foi o contrário. Com a Suíça e a Espiral. Ah, legal. Legal. Foi. Foi a primeira. Na verdade, foi só para a Suíça. Quantos ribos você vende em média? Hã? Em média de Ribon. A Ribon, em média de quantas você vende aí? Menino, para você ver, num dia foi 13. Só uma pessoa. 14, 15, 17, Ah, sei lá, Rafael. Eu tenho que pegar ali e fazer para ver. Eu já estou querendo confundir mesmo. É engraçadinho. Que bom. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Já está chegando próximo de você ter abandonado seu trabalho para cuidar da sua filha, do seu marido, da sua casa, cuidar da sua vida, ser dono do seu próprio negócio, decidir você a hora que você almoça, a hora que você tem que acordar, se você vai assistir novela, televisão, desenho com a sua filha até tarde, você que leva a sua filha para a escola, você que almoça com ela, como é que é isso? Depois de tudo, você abriu mão do seu negócio, isso é só uma trataria, gente, permite fazer essas coisas? Sim, super permite. Eu não vou falar para você que eu já tenho aí um salário, porque é muito pouco tempo, e é que nem eu te falei, eu sou muito inquieta. Então, assim, o que entra, eu não tiro para mim. Eu vou lá e coloco mais coisas, entendeu? Minha punhada está me ajudando. Aí, eu já tive que ir lá e comprar outro tacho para ela estar me ajudando também. E assim vai indo. Estou pagando motoboy, porque eu não coloquei ainda no aplicativo, eu pago motoboy, e as entregas... O aplicativo eu ainda não coloquei? Sim, porque eu ainda vou ver as margens das taxas deles, entendeu? Estou estudando essa parte, eu estou estudando a parte das taxas. Você está ganhando quantos por cento em cima das suas batatas? Na Suíça, isso aí eu acredito que até mais de cem por cento. Só no que você falou aqui, já está dando quase trezentos por cento. Então. Por quanto que você vende a Ribbon? A Ribbon, eu vendo por cinco reais. Cinco reais. Qual que é o custo? O custo dela, meu Deus, é tanta anotação aqui. Meu Deus do seu Arribbon. Ô, Júnior, vem aqui, por favor. E aí, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui, galera, vocês já vão anotando isso aí, as referências de prazo para vocês colocarem na engenharia de mercado, nos preços, para que vocês tenham clareza. Ou seja, seu preço tem que bater no que a Roselaine está fazendo, porque ela está dentro de um treinamento, aprendendo isso, e o custo tem que ficar no mesmo tanto ou abaixo, tá certo? Exceto fazendo contas erradas. Então, entendam as referências aqui para vocês se limitarem no que vocês precisam ou não devem fazer, beleza? Então, Ribbon é vendido a cinco reais, o seu custo é mais ou menos quanto? O meu custo dela está saindo, peraí, noventa mais. É mais ou menos aí dois e vinte e cinco. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá, tá errado. Se estiver com esse preço, você já está pagando para trabalhar, já não vale a pena trabalhar com ela. Mas, de todos os cálculos, como eu estou convivendo com isso o tempo todo, ela deve ficar por mais ou menos um e quarenta, um e cinquenta para você, tá bom? Então, esse é o valor médio. Tá bom? Porque, olha só, hoje, quanto que está o quilo de batata na sua cidade? Isso, hoje está caro. Hoje está em torno de quatro reais. Quatro reais está caro. É seis reais aqui em Brasil, não tem nada caro aí. Preço normal. Agora, com o coronavírus, nem sei quanto que está. É quatro reais. Como eu compro a saca fechada, para mim, sai a dois, dois e pouquinho. Beleza. Mesmo assim, a sua produção, você compra a batata com referência na espiral, é? Ou é na Suíça? O tamanho? Eu não entendi o tamanho. As batatas, quando você compra ali, ela é na referência da Suíça ou na referência da espiral, no tamanho? Da espiral. A da Ribon é da espiral. Então, deixa eu ver. Sua batata está saindo a quase um real. Nem bateu um real ainda, tá bom? Eu vou fazer essas contas aí, porque está errada essa conta. Nem um real. Então, você está tendo uma margem aí, provavelmente, ou aparentemente, de mais ou menos 400% de... Não, 400 não, 500% na prática. Ó, você pode colocar no aplicativo logo, tá? O mais rápido possível, até para aumentar suas vendas. E corrigir esse problema. Hã? Mas a minha Ribon, então, está errada. O valor? Peraí, não entendi. Repete. A Ribon, está errado o valor, então? O meu está muito baixo? Está errado. Não, não é o preço que está baixo. Sinceramente, eu acho baixo. Sinceramente, eu não vendo uma Ribon a 5 reais nem sonhando na minha vida. No máximo aí, uma batata espiral a 5 reais. Mas, beleza, cada um está dentro de uma região diferente. Dentre tudo, o seu preço de custo está errado. Provavelmente errado. Não quer dizer que está, mas provavelmente está. Então, esse custo aí deve estar saindo por mais ou menos 90 centavos, 95 centavos a 1 real, estourando. Tá, beleza? Então, é simplesmente isso aí. que você está gastando com a batata. Você usa quantas batatas para a produção? Da Riva? Eu uso 3... Eu uso 3 de 85 gramas. Tá, então você vai afinar um pouquinho mais essa batata, a espessura dela. Sei que já está gostoso, está massa, mas você vai afinar um pouquinho mais, não um milímetro, quase um milímetro, e ela vai estender nos fios. Na hora da fritura, você vai ter que fazer uma forma. Você está fazendo com forma ou só está colocando na fritadeira. Você tem fritadeira, né? Ela aberta. Como é que você está fazendo isso? Estou colocando ela aberta. Eu não tenho ainda... Eu não achei ainda aquele cestinho que você... que eu vejo que você faz. Tá, e aquele cestinho que está dentro do treinamento é aquele que você tem que usar. Beleza? A partir de hoje, você vira e arranja aquilo ali. Se não tem aí na sua região, pede aqui. Mas você tem em São Paulo, com certeza tem na sua cidade. Se não, pede no suporte. Por quê? Você vai criar mais volume com aquele cestinho. Aí parece que a batata que era desse tamanhozinho, ela passa a virar uma coisa desse tamanhozão. Grandona. Isso agrega mais volume. Parece que o prato é maior. Você pode vender mais caro. Ah, Rafa, mas é uma ilusão de ótica. Não estou nem aí. É uma ilusão de ótica, mas o cliente recebe um prato bem grandão aqui e ele fica extremamente satisfeito. Nesses mais de 10 anos... Mais de 10, não. Esses 10 anos já trabalhando com as batatas, nunca tive uma reclamação quando eu agrego volume aos pratos e os clientes ficam extremamente felizes, tá bom? Então, o que eu quero fazer agora para corrigir esse primeiro passo? Trabalhar com a forma. Você tem que montar uma forminha, mesmo que não seja aquela que eu apresento dentro do treinamento, mas você tem que ter uma forminha para trabalhar com a batata Ribbon, para agregar volume, certo? E também agregar preço. Agregando volume, você agrega valor, porque é um pratão massa e agrega preço, porque é mais caro. É grandão, eu tenho que pagar. Nós, no Brasil, na nossa cultura, a gente aprende que coisas maiores tendem a ser mais caras. Entendeu? É simples assim. É, e é o que eles querem, na verdade, né? Porque eu já tive experiência com isso, que eles querem valor, eles querem volume. É volume. Se você vende lá uma coisa lá de 10, vamos supor lá, de 10 reais, eles querem um volume de 20. Então, você vai lá, se vira para colocar no volume de 20 e cobra 10, entendeu? É isso aí. Tu entendeu o jogo. Pronto. Parabéns. É isso aí. Entendeu o jogo agora. Já era. Aumentar o preço dessa porra aí, ó. Entendeu? Tá 5 reais, esse negócio tá errado. Tá, tá bom. Muda a embalagem. A embalagem, provavelmente, sua embalagem é feia. Por isso que você tá cobrando barato assim. Então, muda a embalagem, encontra a embalagem. Eu acho que eu tô errando na embalagem, Rafael. Minha embalagem é muito cara. Você nem fala, só no preço eu sei que você tá errando na embalagem. Mas eu vou corrigir, vou corrigir. Pode ficar em paz. Beleza. Agregar volume e trocar a embalagem, tá? Ah, Rafa, mas agora o pessoal tá gostando, tá vendendo. Continua vendendo e daqui nos próximos dias você vai perceber o perfil de cliente. Essa pessoa que investiu em você ali comprando 14 unidades de uma única vez, esse é um cliente que merece uma embalagem específica, tá? Você vai falar, ó, a partir de hoje eu tenho uma embalagem nova pra você, que é um perfil de cliente diferente, pá, 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 aquela coisa toda. Beleza? Aí você oferece pra ela. Mas no dia que você quiser volume, também, eu não vou colocar dessa embalagem, vou colocar um inferior ali. neném inferior, mais uma embalagem pra poder atender o seu volume. Você vai estar com um monte de gente, a não ser que sirva como um presente pra cada uma dessas pessoas. Se você estiver comprando uma batata pra cada um dos seus convidados na sua casa, aí eu vou colocar todos nas embalagens. Se não, eu vou preparar um produto pra que todo mundo se divirta aí comendo batata. entenda uma coisa, trabalhar com um cliente só, individual, que nem eu tô fazendo aqui com você, é você dar um presente pra ele. Então, monte uma embalagem, mesmo que seja uma embalagem de isopor. Pega, faça um laço, compre um laço nessas negócios de, como é que chama? Negócio que vem de linha aí de costura e faça um lacinho lindo, bonito, e faça com que essa batata chegue ao seu cliente como se fosse um presente. Ele estivesse recebendo um presente seu ali. Esse é o primeiro quesito que a gente tem. O segundo é ele entender que quando ele vai receber pessoas na casa dele, ele pode oferecer isso com ele dando esse presente pras pessoas que estão visitando a casa dele. Terceiro ponto é o seguinte, o seu cliente vai só receber a galera, ah, vem meu avô, vem minha avó, ninguém tá nem aí pra eles querem comer, então eu vou fazer uma porção de batata massa aqui e ainda vou te mandar um saco de batata chips lotado com um quilo pra vocês tocar o terror com batata aí. Beleza? Então, existem vários serviços. Isso são serviços que a gente vai agregando valor, porque na hora que você lançar um novo produto, esses clientes vão entender, não importa o preço mais que você comprar, eles vão entender que você vai sempre entregar o seu melhor e vai entregar a mais do que eles estão esperando. Show de bola? Então, beleza. Transforma a embalagem do seu produto em um presente. Pessoal, pra vocês entenderem como é que a Rosilane fez isso, pra transformar essa embalagem dela em um presente, ela vai mostrar isso pra vocês primeiro na comunidade de alunos, tá? Eles sempre são prioridades, meus alunos sempre são as primícias que eu tenho na minha vida, sempre serão prioridades. Mostre pra eles primeiro, depois você vai postar lá na sua página da sua batataria trembão, tá certo? Pro pessoal que tá aqui acompanhando. Como é que eles conseguem verificar a sua página? Pessoal que tá assistindo, anota aí, ó. Como é que é que eles acham você, Rosilane? Batataria, trembão, B-A-T-O. Não é bom, não. É trembão mesmo. O trem é bom mesmo. Eles vão te achar onde? Facebook, Instagram, como é que é? O Instagram eu ainda não fiz. Instagram eu ainda não fiz, não. Só fiz mesmo. Mas Instagram você não tem ainda? Não, não tenho. É, pessoal, começa a falar aqui, crie o Instagram, hashtag, crie o Instagram agora. Sacanagem, essa foto de respeito. Deixa eu explicar. É porque... Não tem explicação, você tá errada. Tá, quando você tá errado, você não precisa ter a pessoa na boca, não. Fica aqui, tá errada. Mas é porque eu quero... Não, não, não tem explicação. Vou derrubar a live. Vou encerrar. Vai explicar? Ó a malcriação, ó a malcriação. Tá errada, vai ficar de castigo. Eu, hein, que conversa é essa? Esquece a explicação, só corrija isso. Amanhã, nós temos uma página da Trembom no ar, aqui no Instagram, pessoal. Lá onde a Rosane vai mostrar também as embalagens novas que ela vai apresentar para os clientes dela. Fechou alguma dúvida? Fechado. Não, tá fechadíssimo. Isso aí. Então tá bom. Próximo passo. Você trabalha então com a Suíça, a gente falou de Suíça, Ribbon, a queridinha, e agora falta quem? A Espiral. Batata Espiral. Me fale sobre a Batata Espiral. Gente, a Espiral, eu não sei, porque ela fala por si só. Eu vou falar o que da Espiral, gente? Como é isso? Como é que é uma batata falando por si só? Ela fala por si só. Ela já é diferente por ser no palito. Como assim uma batata no palito? Gente, ela é frita, ela é cortada em espiral, no palito, frita, crocante, e aí coloca os recheios em cima. Eu vendo com recheio, eu não faço ainda no atacado, eu vendo no recheio. Eu não sei como as pessoas vão trabalhar, mas eu faço com recheio. E aí ela fala por si só, porque a pessoa come e fala que trem bom. Sim, que legal. Que legal. Mas olha só, provavelmente só pelo jeito que você está falando dá para entender que você não tem uma embalagem para a Batata Espiral, é verdade? Não, tenho sim. Eu tenho... antes de você falar na sua embalagem, antes de você falar, por quanto que você vende a sua Batata Espiral? A minha, a de bacon, eu vendo a 5 reais, e as outras, eu vendo a 4. A de mussarela com bacon. Entendi. Então está o mesmo preço da Ribbon, que você gasta 3 batatas, uma que você gasta uma batata, está o mesmo valor. É. É isso mesmo? Sim. É isso mesmo. Tá bom. Ó, quando você voltar lá para a comunidade, você está de castigo, vai ficar lá no cantinho da parede, viu? Olha, mas você tem que entender uma coisa, gente. Não tem que entender nada. O que está errado, está errado. Corrige isso. Vamos lá. Quantas batatas Ribbon você vende um dia? Quanta? A Ribbon. A Ribbon é a Ríbon. Tem média, não joga para cima, mas não, porque os batatérios para eles falarem assim, ai, eles estão falando que vende muito, deixa esses, tem um monte de gente boba, tem um monte de bobo que fica perguntando, ai, será que vende isso mesmo? Deixa esses bobas para lá. Quanto em média, qual a quantidade de média que você tem? Eu tenho tudo alotado. A gente ensina isso no treinamento? Para não falar que nós é mentiroso, não é verdade? Não é verdade? também, nem ligo. Não estou fazendo, mas estou ganhando dinheiro, não é ligo. É, a Ribbon, cara, a Ribbon, vamos chutar aí, só em um dia eu te falei o quê? Foi o quê? umas 15, né? É. É, por aí, então... Tá. vamos, já que não é para a gente falar muito, então vamos um pouquinho. Não, vamos jogar para baixo, só para o pessoal falar, se eu estivesse começando hoje e agora, para baixo, seria mais ou menos isso que você teria de vendo, se você trabalhar direitinho, Rosiland, não fica brincando, Rosiland está trabalhando, é mãe de família, é casada, tem fim para sustentar, é empreendedora, empresária, entendeu? Abrir mão de um monte de coisa lá atrás, para poder assumir o sonho dela de ser empreendedora, transformar a vida da filha dela, para ter tempo para cuidar da família, coisa que a maioria de vocês não tem aqui, então o caminho é esse aqui, então não tem ninguém brincando nessa jornada. Vamos colocar para baixo para que eles entendam como é que é a brincadeira aqui. Agora a espiral, quantas espirais por dia você vende em média? A espiral, por volta de uma... A espiral é menos, depois que a Ribbon entrou, a espiral ficou menos, agora por volta de umas sete, eu acho. Sete. Ok. Quanto você vende a espiral? A cinco e a quatro. Tá, tem uma variação ali, né? Então você tem batatas de 13 reais, a gente está falando de engenharia de cardápio aqui. Batatas de 13, batatas de 5 reais, que está com o preço completamente errado, que é a Ribbon, e batata de 5 reais de novo, que é a espiral, que está no preço certo. É isso? É. A espiral, sim. Então nós temos, deixa eu ver, seis com 15, 21, com 7, 28. Você tem em média de 30 batatas vendidas por dia, certo? Certo. Tá, qual que está sendo a sua média de faturamento diário? Ixi, Rafael, aí você complicou. Não, você está me fazendo passar uma vergonha, porque se você aumentou, você não saber a quantidade de ventas que você tem por dia. Pelo amor de Deus, não está na hora de derrubar essa live, né? Não, não está, não. Ó, está vendo como você, ó, você está aí com os negocinhos aí, é só fazer os números aí, poxa, me ajuda também. Eu não, minha filha, eu já monto, ó, eu monto batataria há 10 anos, não preciso nem fazer esses cálculos que eu sei tudo aqui, ó. Você que está com o mesmo, você tem que ter tudo isso no papel, até você gravar. Rapaz, eu tenho, mas está lá dentro, está lá dentro. Ontem, vamos falar ontem. Quanto você ganhou nesses últimos dias do fechamento? Finalizou o dia, qual foi a média de faturamento seu? Ixi. Ó, Juana, foi, eu acho que bateu aí uns 300 reais um dia, eu acho. Só isso, Juana, meu Deus. Mas é porque, Rafael, com esse negócio de vírus, meu filho, você vai falar, você tem que entender, não sei o quê, que 300 reais, não sei o quê. 300 reais é a calça para uma jovem de 16 anos. de 16 anos, é só isso, é só isso, é só isso, só isso, é só isso, mais que o Bolsa Família, meu amor, é melhor ficar só no Bolsa Família, tá doida? 300 reais por dia? Mas, ó, você tem que me entender de novo. Meu Deus, de novo, essa conversa tem que me entender. Rafael, você tem que me entender pelo fato de que eu estou montando o, esqueci o nome agora que você fala, de vendas, não sei o quê, de vendas. Engenharia. Não, não é engenharia de cardápio, não, o de vendas. De vendas, poxa. É, que é pelo WhatsApp. Você vê, tu põe de venda. Isso, campanha de venda, isso aí. Desculada. Quantas campanhas de venda a senhora fez nessa semana de coronavírus? Não, essa semana ainda não, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá de castigo, Rosilane? Tá de castigo? Que vergonha é essa? Deixa eu te falar, ó, eu tenho um horário de trabalho, eu começo a trabalhar na puta. Ô, Júnior, tira essa mulher da televisão, do celular que ela não manda mais nada aqui não, que eu mando é o Júnior. Não, tira Júnior também não, que ele não falou nada até agora. Isabelle, vem aqui, Isabelle, eu quero conversar com a Isabelle. Tá doido? Isabelle, quero falar com você. Isabelle, vem aqui, Isabelle, agora, vem cá. Eu, hein? Vem aqui. Isabelle, oi amor, tudo bem? Está linda. Toda de batom, isso é batom, é? Gente, que pessoa linda. Ó, Isabelle, faz um pedido para sua mãe de 300 reais agora, que é o que ela ganha por dia, está ganhando por dia, só isso. Não pede uma coisa assim, uma coisa, mas faz um pedido de 300 reais que ela vai te dar, prometo. E só de maquiagem, não? É, só de maquiagem. Ela que decide, vai cuidar da sua vida, que você devia estar vendendo mais, você não está fazendo nada. Quem manda aqui, Isabelle, eu, hein? Deixa eu falar, não, agora é sério. Ó, eu faço pelo, ó, eu tenho, eu tenho um, um horário certinho de trabalho, trabalho de quinta, domingo. Não, vamos mudar o horário certinho. Vou te ensinar uma coisa hoje, muito boa. Tem quanto tempo que a gente está de live? É porque eu não tenho como ver, a gente tem uma hora só, no Instagram, a gente só faz uma hora. Se terminar, dá para fazer outra? Vixe, tá, vamos lá. Mas continua, vamos lá, vamos falar mais rápido. Vem, é mais rápido que eu falo. É, 300 reais só por dia, você precisa aumentar esse faturamento, tá? Em 2015, 2015 não, a gente está falando de 2000, quando eu comecei, foi 2000 e... Foi? Acho que 2000, não, 2013, Vixinha estava nascendo, 2007, é isso mesmo, 2011, Rosilanda, eu já faturava a 500 reais por dia, 2011, nós estamos a nove anos depois, é impossível você ficar mantendo 300 reais por dia, é possível você ganhar mais, ter maiores faturamentos em cima da sua batataria, é mais do que 300 reais, eu já ganhava 500 naquela época, você tem que ter no mínimo três vezes mais que esse valor, ok? Sei que você deve estar trabalhando muito, aquela coisa toda, mas você está com deficiência nos equipamentos, para de comprar taxas, vende essa parada aí na OLX, e vamos adquirir equipamentos com eficiência de trabalho, você está tentando fazer, montar uma, aquelas empresas que vendem areia, brita, cimento, tijolo, e a entrega que você está fazendo de bicicleta, é isso, entende? entendi, 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 mas eu tenho consciência que eu estou vendendo pouco, pelo produto que eu tenho, porque todo mundo que chega e fala assim, nossa, em Morato não tem isso, entendeu? Não tem, eu estou sendo a minha própria concorrente, porque eu não tenho concorrente, o povo está cheio de pizza, de hambúrguer, então ninguém quer, quer coisa nova, eu tenho consciência que eu estou vendendo muito pouco, mas é que nem eu te falei, eu não estou colocando dinheiro da minha casa, eu estou colocando dinheiro que está entrando, entendeu? Então assim, eu vendo pelo WhatsApp, que é pelo Story, eu vendo pelo Facebook também, pela Batataria, que é a página da Batataria, e vendo até pelo meu particular mesmo, e ainda monto a Batataria, barraquinha aqui na frente de casa, que é onde o Júnior fica, só que eu tenho que fazer uns colhetos, e eu venho aqui na frente de casa, kit, eu vou colocar60, eu vou passar pra vocês em��니다,